Ontem saiu o vídeo dessa A3 aqui com 280 cavalos, mostrando todos os detalhes, o carro tem interior vermelho, volante modificado, o cara gastou uma grana pra deixar nesse patamar, por isso que tá em outro patamar. Mas hoje rapaziada é a parte mais legal, onde a gente acelera o carro pra ver tudo dele, ele na rua, ele no túnel, fazendo teste 0 a 100, então, todo dia tem vídeo novo, já se inscreve no canal, não esquece que o sorteio do JT tá rolando, o primeiro link na descrição, tamo junto e bora pra isso. Fala galera, sou o Guilherme, dono dessa Audi aqui, travecadinha né, pra RS e com umas maldadezinha no motor. Bom, vamos resumir, quem quiser saber tudo, assiste, volta e assiste o vídeo anterior. Vamos resumir, o que o carro tem de performance e quanto tem de motor, moda. Intake, tem o escape né, feito lá no Jiba e remap no Ricardinho ACF, mas o remap foi o mais estúpido, acho que o Ricardinho já fez, foi o máximo que dava pra chegar nesse pontinho aqui. E a gente mediu lá, deu 280 de motor né, de roda a gente não sabe, vamos ver. Perde muito pro câmbio dele, que é o DSG seco né? Eu acho que perde bastante viu, não é muito torcudo também, porque se você bota muito torque ele, aí fode o câmbio mais rápido né. Mas pra mim tá bom, sou bunda mole, não adianta. Se disseram assim você não tem nem noção né, de quanto que... Não, nunca fiz, nunca nem olhei. Quem passou no Dina lá foi os meninos e eu nem tava. Bom. Agora vamos fazer isso aí. Vamos fazer um teste, a gente vai descobrir né. Lógico. Eu acho que 280 você fica na casa dos 7 agora, entre 6 e meio a 7 e meio. Vamos ver, porque tem a roda né, o problema é a roda. Aro 19 vai dar uma perdida, mas ficou bonito. É isso aí rapaziada, bora dar um rolê no carro. Que é isso. Por que você tá me gravando não? Não tá bom, vamos acelerar. O volante foi feito na CB Custom? Não. Foi feito aonde? O volante veio da gringa, me cortei também. Também. Você falou do custo dele no vídeo passando? Falei, 5 e meio. Nossa. Lá pra lá. Direita, direita. Ô, dá esse volante pra meu carro? Ah, mas vamos dar ele pra alguém. Não sei se isso vai ser pra você. Você tem noção que se tirar o volante e o kit da R3 que você trouxe, se você tem um Golf GTI sapão? Sim. O volante vai pra alguém, não sei pra quem, mas vai. Se eu entrar direita. Caralho, isso aí não é uns pipocos? Mano, faz pipoca em todas as... Tanto no S quanto no dele, vai. Se ainda for nos cadeirantes igual no vídeo passado, mano, bate, pode bater no carro. Mentira, o kit é muito caro. Você disse que não acelera muito o carro, né, mano? Não, eu sou contido. Quanto que ele faz na cidade de gasosa? 10. Caralho, econômico. 10, 9. Cidade, cidade não, estrada, a gente vai fazer uns 12. Que delícia. Maravilha. Mas, como todo mundo, você já deu uns aceleros? Já, lógico. Contra quem que você já acelerou uns boulos da hora, assim? Meu, DS pra caramba, né, a gente acelera, conheço bastante menino que tem DS, já acelerei com coisa que não dava pra acelerar, tipo M, já acelerei com SI, Golf GTI de um amigo meu também. SI aspirado ou turbo? É outro carro, não existe dois carros igual. Não, SI aspirado. Aspirado sem gole? Sim. Aspirado sim. Não sei o que tinha, né, porque tem uns caras que fazem uns negócios nesses SI ali. Vou te falar, o SI stage pra esquerda. O SI stage 5, ela vai na frente do meu jetro, na estrada. Então, tem. Então. De final, né, hein? Ah, mas já sei. Vou te falar aí pra nós, mano. Só pra não morrer, tá ligado? Só de cabo. Só de pedir. Pra sincronizar a rotação do motor com o volante foi difícil? Não faço ideia. Eu sou prático, eu gosto de pagar pra fazer e eu nem olho. Eu gosto disso, mano. Tem coisa que eu gosto de saber, tá ligado? Mas quando não envolve carro, principalmente porque o carro não trabalha, né? Então é diferente, mas... Sei lá, tipo, casa. Mano, paga pra alguém fazer porque eu preciso focar no meu trângulo. É melhor, então não dá. Porque às vezes você fica foco... O carro tem que ser uma diversão, senão você vira escravo, né, meu? É foda. Tem que trabalhar, pô. É foda. E do SI você pegou. Sim, SI sim. Já com outras A3, com 320. É que as 320 original não é muito forte, né? Não. Eu já tive uma também, mas da aspirada, e nem sai do lugar. Praticamente. Comparado a esses caras aqui, não dá. Qual o carro mais legal, assim, que você lembra, que você já deu umas cacetadas? Meu, o mais legal que a gente andou junto, foi legal, e foi aqui ainda, foi um Halley Art Preto. Lancer. Sim. Foi o peguinha mais legal de todos que eu já vi. A gente foi longe, acelerando, parando, trocando uma ideia e tal. Eu gosto assim, porque tem uns caras que dá vida, né, pra ganhar, parece que te odeia. Nunca te viu na vida, mas te odeia. Só pra ganhar de você. É, o famoso emocionado, né? É, então. Tem duas classes hoje que depois de gravar os carros eu aprendi. O piloto de teclado, que é o cara que no seu vídeo vai ter pelo menos 50 comentários. Os caras, ah, eu faria melhor, ah, o cara quebrou o carro por quebração, ah, não sei o quê. Que é os caras que realmente é invejoso. E os emocionado que é os da pista. Que é os caras que, mano, você vai entrar direita, tá? Não importa o que aconteça, os caras fazem de tudo pra ganhar. A vida. O cara arrisca morrer, passa a travessa pelo acostamento, os caras da quadra pra ganhar. E esses caras é perigoso, porque ele acaba te matando junto. E ou matando outras pessoas que não tem nada a ver. Dá aquela brincadeira, tipo, legal, né? É, dá um acelerinho só e já é. Outro carro que a gente acelera bastante é Up, né? Ah, o dono de Up acha que tem Ferrari, velho. O dono de Up gosta de acelerar, pô. E pra daqui a pouco, é um canhão. Mas é que tem que entender. Aqui eu vou entrar. Dependendo do carro, mano, não dá. É um carro 1.0, ele tem sua limitação, tá ligado? Tipo, contra o seu original e um Stage 3, e essa é uma brincadeira legal. Sim. Um carro mais leve. Só que eu não faço um Stage 3, não. Não é. Agora, tipo, eu tava indo pra... Tudo tem limite, né, mano? Tudo tem que ter um... Eu tô fazendo o meu SI automático, né? Se eu manter aqui não, deixa eu subir a boca. Aqui. É. Eu tô fazendo meu SI automático. E eu tava indo na... Acho que em quarta, pra ver como é que tá o processo e tudo mais. Inclusive, muito obrigado, SZone. E aí, o... Na Raposo, um Up TSI, mano, com o ronco bonito. Mano, grudou e ficou me empurrando. Cara, eu juro pro Deus. Se tivesse espaço, eu acelerava. Mas eu falei, mano, deixa, velho. Mano, o que o cara quer contra um Jetta, tá ligado? Sim. É a mesma coisa. Você vai entrar a esquerdona tudo, mano. Desculpa, esqueci de avisar. Faltou falar que eu tive um... É esquerda, esquerda. Um 408 THP. Caralho, velho. Quanto de torque tá isso aqui, mano? Se der, mano. Tá uma puxadinha, né? Você vai ter um babu puxa, velho. Tive um 408 THP também. Puxa? Total. Fiquei... O carro, acho que 60 dias, eu andei nele um 5. Caralho. Duro, por Deus. O que tanto quebrou, mano? Tudo, tudo. Fala uma peça aí que eu te falo, quebrou. Eu já tive um Focus, assim. Meu primeiro carro. Quebrou tudo. Eu fiquei com o carro, acho que 9 meses. E eu andei com ele mais ou menos 1 ou 2 meses. Tutu do carro. O carro pegou fogo no McDonald's. No McDonald's também o caminhão de lixo bateu nele. Ele não gostava do McDonald's. Mano, eu bateu, teve o engaventamento, eu acabei batendo. Foi o quarto carro de 6 que bateram. Estourou pneu, estourou câmbio, manopla de câmbio, ar-condicionado, os dois retrovisores, os dois para-choques, o capô, o vidro, os dois faróis, tudo no carro. Eu droguei. Eu liguei, eu fui na concessionária, eu cobrei no concessionário o carro. Eu voltei na concessionária e falei, tá aqui, eu não quero mais carro. Eu vim trocar o outro. Chega, chega, chega. Aí o cara falou, mano, desculpa, pode escolher outro. Aí eu fui escolher o Celta, que foi o Celta que eu tomei o tiro. Aí vamos ver aí o que eu vou montar nos próximos. Você quer montar outro carro ou você quer continuar o projeto nesse? Não, eu vou montar outro carro. Tem ideia já? Já, já tem tudo na cabeça. Vou mandar esse embora, passar aqui embora também, né? Já falei pra vocês o que a gente vai fazer. E provavelmente eu vou pegar um Fusion, Titanium, e vou montar um projeto. EcoBoost. Isso. Pra cá ou pra lá. Direito. Ele é meio limitado, né? Ele é forte, muito forte de fábrica, 4x4. É um puta custo-benefício, só que você não consegue meter 400 caval no carro. Não, eu vou mandar uma estética diferente nele. Já tem tudo na cabeça. Quanto que vale um desse, o EcoBoost? O EcoBoost 70. Ou tá custo-benefício. Muito bom. Tudo isso, todos os donos de Fusion me falaram. Foi uma tecnologia... Eu tenho um primo meu, Marcão. Esse aí... Original, você anda do lado. Não, original acho que eu perco. Original acho que eu perco. O foda é que... Mas ele colocou uma mágica aí e já era. É. Acabou. Esse carro trocou o LED e já é 40 caval a mais. É, então. Não. Ele colocou o adesivo ali da Cayenne e tem que acabar. Engraçado não é que ele não veio te puxar. Não é mesmo. Os caras grudam atrás e dão aquela reduzida, só pra você saber. Isso, só pra ver. Mas ele tá devagarzinho, igual a gente. Ele tá queimando do lado. Igual pra Bonita, né, agora? É muito louco. É o carro da minha vida esse aí. Amo esse carro. Amo o VT. É um carro caro de manter. Sim. Mas não adianta você querer ter um negócio de 100 mil, mesmo que seja mais antigo, por exemplo, em 2014, e querer achar que vai pagar a manutenção do ano de 2020. Isso. Ah, o Jetta você paga 50, 60 mil no carro. Mas ainda é um carro de 100 mil pra manter. Tipo. Ixi, era melhor. Não, não, não. Quando você esse carro lançou, era... Sim. 90 pau, caralho. Mas vem pro claro, é a Cayenne daquela 2007, que um monte de gente tem e larga aí, porque manutenção é de um carro de 300. O seu acende o EPC por causa do escape? Então, eu acho que a Wastgate tá indo pro saco, porque é só as vezes que acende, aí eu acho que ele bate lá e volta, que ela vai e volta na hora de ligar, e aí acho que não reconhece. Você conhece por aqui? Conheço um pouco. Vinha bastante pra cá uns anos atrás e vi uma parada. Tenho... Deixa pra galera, eu vou até baixar um pouquinho, aqui, só pra entrar um barulho. Abaixa um pouquinho, só. Ah, foi muito. Você mexe os dedos, caralho. Tá bom. É, deixa a galera ouvir os pipoco. Desce? É, na descida. No meio tem o radar de 50, depois você vai acelerar tudão subindo pra esquerda. Tá passando o radar similares? Passou já, mas não dá pra acelerar. Ah, dá aquilo pra esquerda. Esse carro, vamos ver, assim vai precisar ser legal, velho. Tô ansioso pra ver. Os pipocos foi tudo o Ricardinho também. Tudo o Ricardinho. Porque ele não dá descanso do pipocos o tempo inteiro. É fufu. É, o tempo todo. Na verdade tem um macetezinho. Quando ele não tá fazendo, você dá um toquezinho no acelerador e solta e ele começa de novo. Aí ele dá o excesso. Isso. Mas o ronco pra mim tá muito bonito. Eu achei tudo isso que eu queria. E sua mina, reclama? Adora. Gosta do acelero também. Ah, e é top. Ela gosta, ela pega o carro ali nas ruas de casa e solta o pau lá. Casado? Vou casar, já moro junto, mas vou casar. Já pedi em casamento no final do ano agora. Aí sim, hein? Eu vou casar e ela adora carro, adora moto, gosta de velocidade. Então, não tem nem porquê. A minha mulher fica de boa. Ela acelera também o Jetta. Só que... Se eu tomo um pau, ela fica brava. É, né? Ela fala assim, vou me puxar pra você ganhar. Não vai puxar pra você tomar pau. Teve uma vez que eu tomei a bronca que eu acelerei com uma i8. Nossa, que dó, né? De um colega ali de São Caetano, né? De um colega ali de São Caetano, né? De um colega ali de São Caetano, acelerei com uma i8. Aí ela, cacete, meu. Você moscou. Não acelerou direito. Falei, tem que eu acelerar direito. Aí o cara parou do meu lado e falou, meu, essa passagem anda, hein? É, na esquerda. É, às vezes eu dou uma soltadinha no acelerador só pra fazer eu embaralhar. O Jetta não tem porque tá com o escape original, se tá com o difusor. Ah, sim. Mas se eu tô, tipo, na... O carro tá frio ainda, aí ele faz. Tipo, eu vou... Embaralhando, é bonito demais, né? Na esquerda aqui. A roda se legalizou ou deixou? Achei do jeito que tá aí e nunca deu problema, mano. Roda eu já tive, sempre fiz roda, mas nunca deu problema, nunca ninguém embaçou. Você nunca pensou em... Em mudar a cor? O carro? Envelopar? Já. Pensei em fazer azul. Mas agora que eu vou mandar ele embora, eu não vou mais mexer, né? Não vale muito a pena, né? Não, o próximo dono vai ficar feliz. Mas o meu dono vai gostar de brincar. Retão? Esquerda, esquerda. Roda, tá capreca, velho. E aí, C6? A gente ia pegar o túnel de volta. Tá. Aqui deu uma parada, né? Deu uma esfriada uns tempos aí na Avenida Europa. É, aqui deu muita... Muita polícia, mano. A galera tava muito sem noção. Tinha uns caras fazendo umas merda federal. Tinha dia que você passava aqui e parecia baile. Cavalo de pau no meio da avenida. Os caras fazendo zigue-zague, entra a contramão e a mão, tá ligado? Tipo... Desnecessário, né, mano? Sim. Tem um pouco de responsabilidade também. Os caras fazem de tudo pra chamar atenção, né, mano? Mas um carro bem feito, não precisa disso pra chamar atenção. Não. Olha lá, o menino passou ali, cara. O 3.5 ali, sei lá. Esse acorde aí é o carro que eu acabei de levar pra oficina pra pegar as peças pra adaptar o meu Civic. Ah. Agora o afeto foi aí. Foi a que a gente conhece, né? Eu, pelo menos, vejo isso aí o tempo todo. Você viu quem era ali? O... O polo? Não. Night Fury, aquele cabeludinho. Olha. Olha aquele ali, pai. Cai e volta? Eita, né? Lindo, tem a draga? Tem, na hora que eu... É que não vai dar pra acelerar porque tem muito pra... É por isso que eu quero mudar de local. Uhum. Não dá. Olha. Olha, 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 olha. Eu gosto de fazer um tirinho, né? E tem coro, ele é legal também. Você colocou o quê? Ó, a Ford? Pode ir, já passa o rodando. Não tem. Então, espirra sozinho. Caralho, velho. Esse pistralo na traga de baixa dos DSG é muito gostoso, mano. Esse é o tiro. Dá susto no pessoal na rua, hein? Não tem muita opção, né? Não. Então, essa espirrada do intake. Nossa, o meu não faz tudo isso de força. Não tem válvula, Ford. O meu, ele ficou com o flutter. Louco também. Com a junção só. A válvula com o intake da Ace Chrome, ele deu o flutter. Agora, se eu fizer, se eu tirar um deles, entra a direitona. Se eu tirar um deles, o flutter já para. O motor só deixou passar, né, mano? Nossa. Aí é carro, hein? Sempre deu Egos. Sempre deu Egos. A Passat era para ser Varian, a mulher não gosta, não. Aí eu fui do CD. O Deus do caralho, velho. Até as BMW, mano. Que BMW não combina tanto igual Mega e Audi. Meu, depois eu vou te mandar o Instagram de um cara que ele tem uma 320. E ele montou, daquelas Wagon, né? Na gringa, das nove. Ele montou uma M3. Wagon. Caralho. Aí é bom gosto, hein? É demais. Bom gosto e dinheiro, né? Mas dinheiro, mano. Para quem é mais ligeiro e tem força de vontade, consegue. Ah, faz, né? Agora é bom gosto, mano. Bom. Quilo, mano. Pode manter aqui que a gente vai entrar na foto. Rapaziada, agora é a hora do 0 a 100. Vamos trocar de câmera. Desculpa porque o áudio fica bugado, porque o aparelho não está direito, mas... O tempo está preciso, que é o que importa. Rapaziada, aliviou o trânsito. Qual a passagem, mano? Vai, 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 deu. Bora. Mano, você acelerou depois que o carro começou a andar, você passou nas ondulação, perdeu pra caralho e ainda fez oito. Falei pra você que você vai fazer sete e meio, não falei antes de gravar? Vai cair no sete e meio, mano. Vamos pra próxima passagem. Você está em obra atrás, então dá pra gente largar de boa, a pista está melhor. Não tem do carro, todo mundo seguro. Vamos lá. Você vai fazer na casa do sete agora, tenho certeza. Tá vindo muito carro dali, velho. É só esperar. Deu? O que eu falei pra você? O que? Sete e sete. Pegou a ondulação de novo. E por que o DSG dá umas travadas, diferente do DSG por ser seco? Então, não sei. Você percebe, né, que perde desempenho? Pô, esse painel é lindo, mano. Bom, vamos tentar a última passagem. Deu. Só repete pra galera quanto que eu falei que você ia fazer. Sete e meio. Sabe quanto você fez? Sete e meio. E eu tô manjeiro ou não tô dessa porra de arrancada? Vem pro pai que o pai tá aprendendo. O pai tá aprendendo. Olha, eu tô apaixonado nesse interior, velho. Parabéns, mano. Sete e meio. Você tá, se eu não me engano, em quarto lugar no ranking. Contando com o carro 4x4, S&PG 5. Pode ser de cavalo. O menino do Subaru louco. Mas tá bom. Oi, me dá. Oi, me dá.